Vamos falar desse arquétipo maravilhoso que é a sereia. Esse arquétipo é o mais antigo de todos, ele vem da Afrodite. Você deve conhecer duas sereias muito famosas, que é a Cleópatra e a Marilyn Monroe. Bom, mas como que age como uma sereia? Nesse vídeo eu vou falar de três coisas que formam a sereia, que é a voz, o movimento e a aparência. A primeira coisa que eu preciso te falar é que a sereia não precisa ser a pessoa mais bonita da sala. Tanto que Marilyn Monroe e Cleópatra não eram as mais bonitas, segundo a história. Como eu disse, a sereia independe de você ter um rosto bonito ou não, porém ela depende de outros atrativos muito. Usar perfumes, usar maquiagem, ser mais feminina, são coisas que vão ajudar uma sereia. Então basicamente se você estiver do lado da Madison Beer e você souber usar esse arquétipo certo e ela não, você vai ser mais atraente. A sereia tem uma voz mais grave e mais baixa. Marilyn Monroe, por exemplo, quando ela começou a carreira dela, tinha uma voz muito aguda e muito fina de criança, então ela foi ensinada e aprendeu a baixar a voz e falar mais devagar. O livro fala que você basicamente imagina como se você estivesse acordando na cama. Outra coisa importante é que a sereia se move como água. Então ela tem os movimentos que simulam a forma como a água se move. Um ótimo exemplo pra vocês verem de sereia é a Ares, que ela fez... Ela fez... Ela é um personagem em Simba e o Sete Mares. Um negocinho que vocês pesquisem no YouTube porque vale a pena. Eu não sei colocar vídeo aqui no TikTok porque eu sou burra. Uma das chaves de se tornar uma sereia é que ela é extremamente confiante. Ainda no movimento, as atitudes que a sereia toma, elas são sugestivas e inocentes ao mesmo tempo. Então ela vai deixar esse conflito e vai fazer com que a outra pessoa pense Será que eu tô imaginando? Será que eu tô entendendo errado? Então vai deixar a pessoa mais atraída a você ainda. E a sereia se move sem pressa. E fala sem pressa também. Eu fiz uma playlist no Spotify, que são músicas que me passam a vibe sereia, que me fazem se sentir mais sereia. Então eu vou deixar o link aqui na minha bio, se vocês quiserem, entram lá e só dá uma escutada. E por último, porém não menos importante, existem dois tipos de sereia. Que é a sereia sexual e a sereia espetacular. A sexual é tipo a Marilyn Monroe e a espetacular é a Cleópatra. Eu gosto mais da espetacular, mas se vocês quiserem que eu entre em detalhes, eu entro. Só me falem. Se vocês quiserem que eu fale mais da sereia, eu falo. Porque eu adoro esse arquétipo. Mas é isso aí, galerinha. Beijão e tamo junto demais.